Estamos ainda na Marginal Tietê, sentido Rio de Janeiro, vamos entrar na Ayrton Senna. Não é normal esse congestionamento nesse horário, porque não é um horário de pico. Afinal são cinco para as duas da tarde, mas aqui exige uma certa habilidade em conduzir o veículo. Tem momentos que eu tenho que conduzir aqui em primeirinha, controlar só na embreagem, se eu solto a embreagem uma vez, ele vai para cima desse veículo, aí fica caro. E a habilidade também de volante, que tem muita gente que chega e diz, ah eu estou ruim de volante, mas eu vou para o trânsito assim mesmo, porque eu tenho que aprender dirigindo no trânsito. E não treinou nada, vai tentar mudar de faixa que está muito lerdo, muito lento, acaba batendo. não sai do lugar, atrapalha os outros veículos. E uma coisa pessoal, preste muita atenção, não sei se vai dar para ver no vídeo aqui, não a lambança que a motoqueirada fez aí, mas o retrovisor dos outros motoristas. se você está dirigindo, olhou para o retrovisor e viu o rosto do motorista, é porque você não está no ponto cego dele. Você está num ponto em que ele pode te ver. A questão é, será que o motorista está de olho em você ou está com o pensamento voltado para qualquer outra coisa? E olha o movimento gente, aqui tem que dominar o carro em baixíssima velocidade, não adianta você querer dirigir só em linha reta, só acelerando aqui, que vai bater em alguém e vai trancar tudo e piorar a fluidez. Já imaginou um acidente de trânsito aqui, provocado por imperícia, um nó e um enrosco que dá, Donizete? É, muito grave, muito grave e é interessante ficar atento aqui na marginal, é o excesso de motocicleta, motociclista né, porque eles vêm cortando você por todos os lados. É do lado esquerdo, do lado direito e corta por aqui, aí você tem que ficar atento a placa, se você não conhece, para ir tão sendo a faixa 1. Não posso ficar na 2 e nem posso ir para a esquerda agora, porque lá vem dois motociclistas e vem buzinando, dois, três, e eu não posso demorar muito, porque senão eu não entro. Aí você vai devagar, não é virando de uma vez, como se fosse fazer uma conversão à esquerda, vai comendo a faixa até você conseguir entrar na pista que você deseja, claro, dando seta né, dando seta porque ele vai segurando. O que vai contar aqui é o treino e a habilidade. Se não treinou e vem para cá todo pamonha, todo molenga sem treino, vai bater, vai arrumar uma confusão, vai tomar buzinada, aí o carro fica naquele morre-morre, aí que não consegue ligar mais mesmo. Ayrton Senna faixa 1, se eu for para a faixa 2 e 3 eu vou pegar Fernão Dias ou Dutra. Fernão Dias eu vou parar em BH, viu, Belo Horizonte. Tá bom assim? Não, é claro que daqui a dez quilômetros, retorno, dez quilômetros. Pegou uma pista errada aqui, dez quilômetros de retorno. Olha lá, olha lá a infração de transitar em cima de marca de canalização. Ele estava na pista errada. 880 reais e 41 centavos de multa. O que que o condutor fez? Ele viu que ele entrou na pista errada, para ele não pegar esses dez quilômetros para fazer retorno, ele passou transitando em cima da marca de canalização. Isso pode custar para ele uma infração gravíssima, sete pontos. É uma gravíssima, vezes três, 880 reais e 41 centavos de multa. Olha, eu iria dez quilômetros e eu saio mais barato do que cometer esse tipo de infração. É, infelizmente aqui em São Paulo, talvez em outras cidades grandes, tem muito disso. A pessoa, às vezes, entra no Rodoanel, que é uma pista que tem em outros estados também, mas é muito comum aqui em São Paulo. É uma pista de trânsito rápido, que não tem várias saídas e nem muitas entradas. Entrou ali de dez quilômetros para cima, para você conseguir achar um retorno. Por exemplo, entrou em Poá ou em Suzano, no Rodoanel, você vai fazer um retorno lá em Mauá ou São Bernardo do Campo, que já está perto da Anchieta. O que o motorista costuma fazer, o motorista infrator? Ele entrou no acesso ao Rodoanel, ele vem de ré, desce de ré no Rodoanel para a pista, para poder pegar a pista certa. Nesse momento, ele está colocando a vida dele e a dos demais em risco. Isso quando a gente não pega o motociclista descendo também numa rampa de acesso de entrada. Ele pega e está saindo. Você pode ter essa surpresa. Então, não é para assustar, é para alertar as necessidades, cuidados. Você tem que ter ao conduzir em grandes cidades. Nós estamos aqui com três faixas do lado de lá, mais quatro do lado de cá. Sete faixas. Precisa escolher uma, né? Precisa escolher uma. Dá para ir costurando? Não. E não tem nem como, porque quem costura no trânsito acaba sendo costurado. É isso aí. Quem costura no trânsito acaba sendo costurado. Sempre dar seta. Deu seta. Só vai desligar a seta depois que entrou por completo na via, na faixa de tráfego que você mudou. Tem gente que só dá um toquinho na seta e entra de qualquer jeito na outra faixa. Isso aí não é legal não, pessoal. Confunde outro motorista. Assim como nós já falamos em outros vídeos, é importante lembrar também que as pistas da direita, pelo fato de ter ali um maior número de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, são pistas mais danificadas. Se vocês repararem, a maioria está remendada ali na direita. Por quê? Tráfego intenso de caminhões com cargas ali pesadas. Se você ficar circulando por lá, você vai ter aliás, ondulações e a falta de prática pode provocar acidente. Então, se você pode circular pela do meio ou pela esquerda, é a melhor opção. Segurar pela faixa da direita, vamos encontrar esses obstáculos no piso também. Que não são trocados não, são remendados. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando a dirigir e também tem medo de velocidade, não sabe diminuir o movimento do carro para que ele fique bem lento, que você não torne desconfortável para você e para os seus passageiros ficar passando em pista danificada, com ondulação, num movimento inadequado. Tem que treinar bastante pedal. Outra coisa que as pessoas têm medo muito é de ultrapassar caminhões. Como nós já falamos também da ultrapassagem e da passagem. O que nós estamos fazendo é uma passagem. Mas mesmo assim, a viagem do motorista inexperiente ou com muito medo acaba sendo meio que prolongada pelo fato do medo de ultrapassar um veículo de grande porte. Então ele fica ali atrás daquele caminhão, engolindo fumaça, sofrendo porque não consegue ultrapassar. Mas por que não consegue ultrapassar a marcha, o que você acha? Olha, é justamente a falta de treino. Porque quando a gente treina pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, troca de marcha, a gente fica confiante porque temos domínio do veículo. A pessoa fica com medo porque ela não acredita no que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está fazendo e ela não tem certeza dos resultados daquilo que ela está fazendo. Então, mesmo que esteja passando por um caminhão, a pessoa vai ficar gelada, com medo, olhando que caminhão grande, que roda grande e esse caminhão pode vir para cima de mim. Na verdade, ela não confia no que ela está fazendo. E mesmo na passagem, que é um do lado do outro, nós estamos passando ao lado dos outros veículos. A ultrapassagem, como tu já explicou no outro vídeo, seria se nós estivéssemos atrás de um veículo e a gente passasse por ele e voltasse para a mesma pista na frente dele. Aqui é uma passagem. Se as pessoas já sentem medo de fazer passagem, imagina uma ultrapassagem. Por isso que nós recomendamos treino e muito treino. Domine o seu veículo como você domina o seu próprio corpo, que aí você consegue fazer as coisas sem apavoramento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.